E aí, rapaziada, pega a chuva Doideira Estou voando uma braba Caraca E aí Maluco E aí, rapaziada Fazendo o Miselamento aqui da Da garagem, depois vira o piso Daqui pra cá vai ter Uma queda até aqui, ó Pra dar uma Diferencinha aqui Vai ficar da hora demais, mano Vamos curtir Pra ficar pronto E aí, rapaziada Pessoal fez o Nivelamento de piso Agora tá tudo nivelado Certo? Tô esperando os rapazes aqui Virem medir A janela A porta Que vai ser daqui de fora a fora E ali em cima Todas as portas ali Pra gente já mandar fazer Né? E deixar tudo ok E também Já vou fazer aquela porta Até aqui de trás Porque eu vou subir vidro É, vidro não Vou subir Vou subir Carai Tijolo aqui Nesse cantinho Aqui, ó Aqui é vidro, né? Mas aqui vai ser um tijolo E aqui a portinha Vai ser só aqui De abrir, assim E aqui vai vir Uma escada Uma escada daqui Aqui Não sei, mano Tô pensando aqui Não sei não Se eu deixo essa escada aqui E eu fazer uma de ferro Bonitinha Dá pra fazer uma de ferro Bonitinha assim E fazer só o Os degrau Tá ligado De vez deixar essa de Essa de De cimento Não sei Não sei Tô meio assim Ficaria legal Uma escadinha assim De degrau E outras Que a gente encheu o saco Eu tiro a escada Desparafuso E deixo sem uns dias Mas é isso Vamos Bora Tá ficando show de bola Show de bola demais O pai tá piloto Hein Ó Toma Ficou top Bem estacionado Bora lavar aqui Mano Tá como a situação Ó Que nós usa Do jeito que tem que usar Entendeu Tem mimimi De deixar na garagem não Agora que bora Aí rapaziada Só pra falar pra vocês Que Lembrando Ainda tem cupom desconto No site Certo 25% de desconto Nos produtos Essa ideia Aliens Bikers Lembrando que Essa empresa aqui É minha Da Fernanda Então pra quem quiser Comprar shampoo Serinha Ou Revitalizador de plástico Também Ou Desengraxante Só clicar no link Garantir o seu Certo 25% de desconto Bora utilizar Já colocamos aqui No bagulhinho da VAP Aqui Vamos lá E vamos lavar a casa É jovens Aí ó Depois da viagem Enfim É Trampo Lavar os bagulhos Certo Vamos lavar o carro Aqui agora Lavar a motoca Também Pra deixar Zerado 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 Certo E guardar Deixar guardadinho Bora lavar Bora lavar Fernandinha tá ali ó Fazendo jardim Tá saindo hein Cada um com a sua terapia É Tá saindo O jardim Legal Sai no jardimzinho hein Sai no jardim Aí rapaziada Quebramos a paredinha aqui De vidro Que eu acho feia Tendência anos 2000 E tá atrapalhando a visão Aqui Vamos tirar ela Você vai mudar essa janela aqui? Aqui vou Eu vou tirar essa biga do meio Vai fazer uma portona É Eu vou tirar essa biga do meio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como estamos? Meu bigodinho. Já era, derrubei a parede, bem melhor. Agora tem só que lixar em cima e ali, passar uma massinha e filé. Fizeram em cima do piso mesmo, então é melhor ainda. Não precisa nem trocar o piso aqui. Mas a gente vai colocar piso novo depois. Mas show de bola. Olha. Aí, rapaziada. Quebramos a parede. Bem melhor agora. Agora é só limpar a bagunça. Olha a bagunça da Pandora também. Isso aqui foi uma bola que eu comprei para lá no Paraguai. É, meu amor. É obra, meu filho. É obra. E aí, o que você está achando da obra? Agora ia para uma faxineira. Então aqui vamos, bora. Porque isso dali eu tirei ainda tão bom, vou tentar vender. Tem que dar pelo menos 100 reais ali, tá bom já para mim. Então aqui vamos. E aí, estamos plantando os bagulhos aqui, olha. Caju. Pé de caju. Isso aqui, se eu não engano, é lixia. Um pé de goiaba aqui. E o que mais? Olha, tem que plantar isso aqui também, olha. Não é fruta não, é outra coisa. Aqui já botecaba. Vamos plantando. Aí, rapaziada. Começando a instalar o ar-condicionado, hein. Ó, fazendo a curação lá para colocar o ar-condicionado, estrutura do ar-condicionado. Já estou medindo as portas aqui também para fazer os vidros. É trampo, meu filho. É trampo. É dinheiro. E vamos. Aí, rapaziada. Vai ter um ar aqui, ó. Vai ter um ar ali. O pessoal está passando a infra aí. É trampo, filho. É trampo. Bora, filha. Bora. Não é você que male, que faz jiu-jitsu e não sei o quê? Só mais o filho do ar-condicionado que ajudou. Aí, toma. Comprei os ar-condicionado aqui. Tudo de um seguidor aí que tem loja. Se eu não me engano, não sei se é no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso. Aí foi o melhor preço que eu achei. Ele me mandou aí. Eu acabei comprando esses três aqui, que são para o quarto. Um é para a garagem e um é para a área aqui. Aí tem esse daqui que eu comprei também. Eu comprei de um outro seguidor, só que ele tinha comprado e ele desistiu de usar. Aí eu comprei dele. Eu vou colocar aqui na... Lá em cima. Aí depois eu vou fazer o gesso. A casa aqui é grande, rapaz. Vamos lá para o Andara. Vou fazer a parte de passar a massa lá nas infras, pintar e já instalar isso aí. Vamos que vamos, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, caramba. Bom dia que temos o ar-condicionado agora, hein? Aí, rapaziada. Agora temos a Arfi. Chama, depois vai vir o forro, né? Aí o ar vai ficar central ali. Da hora, mano. Da hora. Agora temos ar. No barraco. Chique demais. Aí, bonitinho, ó. Aqui tinha umas trinquinhas. Aí aqui, trincou assim e assim, ó. Que aqui é onde junta uma laje da outra, tá vendo? Aí aqui, ó. Tá só assim mesmo. Não tem nenhum rachado de afim. Tá vendo? Aqui daqui pra cá não tem nada. Só aqui, que é onde tá amarrado com aquela viga. Ó, e pra cá, aqui no começo, quase nem tem, ó. É bem pouquinho. É mais lá. E aí, rapaziada. Chamei meu amigo engenheiro pra vir aqui em casa. Pra ele avaliar aqui. Que apareceu várias fissuras no... Na obra. Que é a outra? E vamos ver aí. O que que ele vai me falar. Pra gente... Reforçar a estrutura. Resolver os bels que vai dar nessa obra. E tá grossa, hein? Tá grossa, massa. Ó. Vai enchendo, ó. Ó. Vamos aí. Vai. Vai ter quebrado aqui, ó. Daqui até aqui. Colocar a tela. De fora a fora. Aí ele põe a tela no dia. Deixa ela fixada. No outro dia ele vem e reboca. Aí não volta mais essa trinca. De fora a fora. Eu vou te mandar o... Te mostrar o modelo da tela. Ó. Desse lado aí parece até que tá bom. Pegou mais fino. É o traço também. O traço dele tá muito fraco. Tá muita areia. E é o chapisco. E aqui o chapisco fixe. Vou te mandar uma foto no modelo. Ai. Até assim, ó. Ó. Tá tudo zoando. Ó, tá solto aqui. Solto aqui. E bateu. Ó. Até fechou. Ó. Ó. E aqui é a mesma coisa. Ó. Tá tudo aí, ó. Por aí colocou o ferro. Aí, ó. Aqui tem as sapatas. Que aqui é pedra aqui embaixo. Aí começou a trincar assim, ó. Eu mandei tirar pra lá. Aqui tem seis ferros. Essa daqui. Só que é ferro de dez. Não adianta nada. Tem setenta centímetros. Mas, tipo, não adianta nada. Tem setenta centímetros de concreto. Mas, não tem nada de ferro. E a... Aí fez aqui, ó. Aqui. Isso aqui já tá errado. Ficou pra fora. Aqui. Tem quatro ferros de dez só. Nessa viga aqui. Aí aqui não fez a viga, né. Aí é de lá, ó. Que é de fora a fora. Ela trincou assim. Que é onde tava eu. E aqui não tem nem um mês que tá construído. Então tá tudo cevico. E aí